Eu acho que mais uma vez o Rio Grande do Sul dá uma demonstração e esse governo demonstra a sua disposição de fazer uma discussão aberta e proporcionar a participação de todos na discussão dos importantes temas do Estado do Rio Grande do Sul. A saúde tem sido colocada sempre como um tema de extrema preocupação das pessoas. E é importante no momento que a gente discute saúde que as pessoas tenham a oportunidade de participar na discussão. Hoje em especial com a presença do governador, com a presença do ministro Padilha, do nosso, do Conselho Estadual de Saúde, do nosso Conselho de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, tudo isso proporciona de fato uma mudança do perfil de comunicação do Estado e eu quero cumprimentar o governo por mais essa iniciativa que tem oportunizado, na assertiva verdadeira da palavra, oportunizado a participação dos cidadãos na discussão desses temas tão fundamentais para a população do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto